Mínima de 26 graus e máxima de 37 graus são as temperaturas desta quarta-feira. O dia já começou com os termômetros lá em cima, o sol já veio acompanhado aí de algumas nuvens e não tem previsão de chuva para Três Lagoas, viu? Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã. Olha aí, céusão ensolarado, né? Céu aberto aqui em Três Lagoas. Já começamos o dia aí nos 26 graus. A galera que está aqui passeando em Três Lagoas, né? Familiares, amigos que veio passar as festas aqui, estão adorando, porque o tempo, gente, está propício e perfeito para passar dia aí, os dias, né? Lá do balneário, na Lagoa, nosso cartão postal, porque está uma temperatura quente, né? Mas não tem chuva, dá para a criançada brincar, aproveitar aqui em Três Lagoas. Então essas são as imagens feitas aí pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva. E olha só, amanhã o dia será mais quente, tanto aqui em Três Lagoas, quanto nas demais cidades da Costa Leste que nós sempre, né, falamos aqui. E com possibilidade de chuva passageira em áreas isoladas, tá bom? Vamos conferir agora aqui no nosso painel a temperatura para amanhã. Olha só, Três Lagoas mínima de 23 e máxima de 39. Não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Brasilândia mínima de 23 e máxima de 39 também. Já em Água Clara, mínima por lá é de 24 graus, máxima de 37. E tem possibilidade de chuva aí em áreas isoladas no final da tarde e início da noite, tá bom? Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 23 e a máxima de 36 graus. Também tem possibilidade de chuva, Paranaíba também tem uma possibilidade mínima de chuva no início da noite, mínima de 24 e máxima de 37. E inocência, o sol reina por lá, não chove, mínima de 20 graus e máxima de 37 graus. Então ficará assim, então, amanhã, quinta-feira aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Israel Espíndola. Israel Espíndola.